Conexão Espiritual com Monique Papa Olá amigos, tudo bem? Eu sou a Monique do Pronto Atendimento de Sábado e hoje eu vim falar sobre almas gêmeas. Você acredita na existência de uma alma gêmea? Ou que você vai encontrar uma alma gêmea? Bom, desde pequenos a gente ouve nas histórias infantis e nós vamos encontrar um príncipe encantado ou uma princesa e vamos viver felizes para sempre, não é verdade? Mas será que realmente isso existe? Será que temos almas gêmeas? Muitas pessoas acabam entrando em relacionamentos que não dão certo, em que tem certas frustrações e aí por conta disso acabam desistindo de encontrar só uma gêmea. Mas vamos parar para pensar em qual é o significado dessa palavra alma gêmea? Se a gente for olhar lá na mitologia grega, alma gêmea seriam duas metades iguais e que juntam-se complemento formando um inteiro. E na verdade você não vai encontrar uma pessoa exatamente igual a você, de um sexo masculino ou feminino, né? Que você em conjunto vão se tornar uma única pessoa. Isso não existe. E é por isso que no Espiritismo nós falamos de almas afins. O que isso significa? Que você pode sim encontrar uma pessoa com as mesmas crenças que você tem e juntas se unirem para formar uma família em busca de um objetivo comum. Mas nós somos espíritos diferentes, cada um com a sua personalidade, que juntos se complementam, mas não formam um único ser. E sim cada um com a sua individualidade. Então realmente são um conjunto. E aí? Você acha que você vai encontrar essa alma afim? Você imagina que essa alma afim é necessariamente uma pessoa que você já teve um relacionamento em vidas passadas? Pois é, o Espiritismo nos diz que não. Não necessariamente a pessoa que você conviveu em uma vida anterior, você vai reencontrá-la nessa vida. Pode ser que isso aconteça? Pode. Mas isso só vai acontecer se realmente vocês fizeram essa programação antes de encarnar aqui na Terra. Então não desista, amigo. Se vocês ainda não encontraram a sua alma afim, existe uma grande probabilidade de você ainda encontrar. Então procure observar as pessoas que estão à sua volta e dar oportunidade para aquelas pessoas que tenham as crenças parecidas com você e quem sabe não seja realmente essa alma afim que vai contribuir aí para o seu plano de vida futura. Então não desista. Por mais que a gente saiba aqui que não existe uma alma gêmea, que vai ser exatamente com a mesma personalidade que você, duas pessoas diferentes podem se unir e uma contribuir com a outra, formando um relacionamento duradouro e estável. Então acredite nisso e não desista. Apesar das pessoas tentarem buscar pessoas perfeitas, a perfeição não existe no planeta Terra. Então vamos dar oportunidade para pessoas que talvez estejam ao seu lado e você não está dando, não está percebendo, não está dando essa oportunidade de conviver junto. Tudo bem? Então não desista, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Um grande beijo e até a próxima.